Todo mundo tentou me alertar Eu agradeço, mas eu já não estava aqui Eu me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim, mas tudo certo Porque as noites com você são nuas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante, mas... Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu me espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar no dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Conhecia todos os teus jeitos de trapaça Infelizmente eu caí Me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair, mas tudo certo Porque as noites com você são nuas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante, mas... Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama E eu... E eu... E eu... Oh... Falando de amor Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama E eu... Eu vou te amar como um vaqueiro beijar 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 como